A gente só ganha se a gente perder, tá, Juan? Eu, Juan e o Scoff no mesmo time, rapaziada. Carros versus corredores, mano. Caí no time dos Puleuça. Aí sim, Rodrigues. Puleuça. Puleuça. Quem me matar é feio e bobo e mora longe, hein, galera? E lá vem os caras ali já. Ó, Rodrigues, ó, Rodrigues. Nossa senhora, Rodrigues passou igual uma bala. Ó, o Igor também. Rodrigues já cometeu suicídio, Rodrigues. Boa, Rodrigues. Nossa senhora, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Rodrigues já se morreu, já. Ah, ele deve ter apertado pra restaurar. Ai, Juan, vamos morrer, Juan. Sobe, Juan. Nossa. Vai, vai. Nossa, velho. Tem a impressão minha ou não tá te caçando aí? Quem? Tem a impressão minha ou não tá te caçando aí? E ele não me matou de na sorte, porque eu fui virar pro outro lado e aí sem querer eu virei o mouse. Aí acabou que eu virei pro outro lado. Pula. Nossa. Não, 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 meu Deus do céu. Quase que me matou aqui agora, tá? Quase. Quase. Olha só os homens vindo aí. Nossa, Juan, partida aí pra cima de você. Nossa senhora, mano, que drible da vaca que ele ali tomou, tá? Cuidado, Juan, tá indo aí. Ai, velho, o cara parou ali em cima. O amplo bugou bonito. Bugou? Nossa, velho, o cara tinha uma parada aqui em cima, rapaziada. O amplo bugou, ele tá só me esperando aqui. Cadê ele? Ah, ele tá ali esperando. Ah. Volta, volta, volta. Siga pra cá, chega pra cá. Cadê ele? Ó, ele tá na direita ali, ó. Nossa. Deixa eu ver a minha tela. Deixa eu ver agora. Eita, deu uma travada aqui. Igual subiu os dois, velho. Ó. E agora, Juan? Como é que a gente vai fazer, Juan? Agora. E aí, Sobby? Calma, calma. Calma, Juan. Ai, ai, ai. Que medo, velho. Qual foi, galerinha? Os dois tá marcando, velho. Ô, galera. Como é que a gente vai passar aqui, velho? Tô com medo. Nossa senhora, o Juan tá alagado demais, ó. Ah! Não! Eu não quero mais jogar. Eu não quero mais jogar. Eu não vi o cara vindo nas costas. Eu não quero mais jogar, não. Ah, mano. Ai, não, galera. Ah, rapaziada. Nossa senhora. Ô, Dainante, tá acontecendo? Não sei. Tem que ver daqui a pouco. Eu tô ligado, tem como jogar a gente dois? Não perdi. Eu morri, tá, Juan? Preferi morrer do que perder a vida. Exatamente. Nossa, galera. Pelo menos eu morri. Não perdi a vida. Faz sentido isso, galera. Nossa, cara. Que burro. Falei, pô, primeira vez que eu vou passar nesse serviço. Porque eu quase nunca consigo passar nesses serviços, cara. Aí vou lá e faço um trem desse, mano. Agora eu vou ligar a sirene. Que é o RD do bode polícia que tá aqui agora. Mula Suprema aquilo ali, tá? Ele ali foi o Mula Suprema. Nossa, galera. Você é uma vergonha pra sociedade. Nossa, mano. Ai! Quase. Quase, quase. Nossa senhora. O Drigo foi bem. Ô, o Drigo foi pra vala. Boa, Scott Field. Você quase roubou aqui o Drigo. Daqui a pouco eu perco pra restaurar. É igual o... Peguei. O Juan tá muito lagado. Tem? Juan. Aí, ó. Boa. Só tem um. Acabou? Boa, Juan. Não, eu tive que mirar no ponto futuro por causa do lag do outro. Ai, 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 galera. Eu acho que... Eu não sei, cara. Eu acho que se eu cair aqui eu não faço diferença nenhuma pro meu time, não, velho. Porque olha o que eu fiz naquela hora e agora olha o que que acontece aqui. Nada. Eu não fiz nada. Absolutamente nada. Bora lá, galera. Agora eu prometo que eu não vou fazer igual eu fiz na outra partida. Ou eu vou morrer antes, ou eu vou morrer depois. Tem nem graça. Vai, 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 vai. Cadê os poliças? Vai ter vezes que você tá com suas armas aí do modo livre. Ih, Juan. Você se bugou? Eu tô com minhas armas no modo livre aqui. Não usa então, não. Não vai ficar roubado. Igor, vem. Quê? O Igor ficou em cima. Ficou aí? Ficou. Aí troleu. Às vezes ele só sair, não, ele ficou. Deu o ré pra não derrubar. Aí troleu de novo. Agora só sobrou quem? Eu e quem? Você. Só eu e eu? É. Mas o Rodrigo se morreu de novo. Não pode ficar tranquilo que agora vai ser diferente. Eu vou honrar o nosso time. Eu vou me redimir. Vou me redimir. Vou me redimir. Vai dar bom, time. Vai dar bom, time. Já era pra eles. Vou mostrar isso. Coi, coi, coi. 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 Como que aquele cara chegou aqui tão rápido, Juan? Já subi não. E agora? Como é que faz pra subir aqui? Sobe mirando. Ele sobe? Sobe. Tô conseguindo subir só de ré, tá? Você viu, né, Victor? Vou me redimir agora, rapaz. Tá tirando, mano. Deixa eu entrar aqui. Ah, qual foi, mano? Qual foi, mano? Qual foi, mano? Oi? O Victor vai honrar o espaço o quê? Vou honrar o espaço o quê? Não, pô. Vou honrar o time desmestre. Poxa, tem dois caras no mesmo carro e cadê o carro? Tá capotado aí. Ele tá em cima. Ó, o JV tá entrando em GTA. Será que ele vai colar? Perdão. Nossa, velho. E eu vim pra pior parte aqui, ó. Eu vim pro lugar que tem que subir um paredão gigante. Aê, hein? Daqui a pouco eu dou uma de Mike aqui e me mata. Tô no controle? Oi? Tô no controle? Tô no controle. Já era pra vocês, mano. A chance de vocês é nula. Vocês só ganham se eu perder. Toma, mano. Corre. É melhor vocês correm mesmo. É melhor vocês correm mesmo. É melhor correr. É melhor correr. Meu Deus do céu. Eu não vou matar esses caras não, velho. Tem um que pulou aí, pessoal, velho. Véi, os caras... Bicho doido, velho. Por que que é isso aí, gente? Sei lá. Os caras pilou de fuga, galera. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Olha isso, mano. Aí, ó. Aí, ó. Me respecte, rapaz. Respect RD. Coloca aí. Cadê a figurinha do respeito RD aí? Cadê? Cadê? Manda aí no chat aí, ó. Ah, tá tirando, mano. Salvei meu time, rapaziada. Que rodada é essa daqui? A quarta rodada, né? Tá dois a um pra nós? É. É isso, galera. Você colocou quantos pra ganhar? Quatro rodadas. Mas, tipo... É, tem que ganhar quatro, né? Vamos lá. Olha os poliças. Olha os poliças. Vamos lá. Que se eu matar mesmo de cinco, eu nem comemoro. Ó, já vou mandar aquela manobra do giro, assim, hein? Na hora que os caras estiverem passando ali. Vamos, desce daí, seus passoqueiros. Nossa, o Juan tá muito lagado. Ele já pulou aí? Vamos descendo ali ainda. Vamos, seus passoqueiros. Desce. Ih, olha lá o Rodrigues. Meu Deus, meu. O Rodrigues é muito horrível, cara. Nossa, o senhor. O Rodrigues se matou em todas as rodadas, o Juan. Em todas, galera. Em todos os Rodrigues. Se morreu, mano. Pula aí a barradinha. Nossa, o senhor. Ele foi lá para... Não é escadeira aí, não? Eu bati nenhum aqui. Eu batei um ano, um ano. Nossa senhora. Nossa senhora. O cara morreu três vezes aí, coitado. Aquele ali morreu três vezes, rapaziada. Agora é só a gente ganhar a última rodada e acabou. É isso. Vamos para... Lá a última rodada se a gente ganhar, rapaziada. Se a gente não ganhar, Juan. Não é a última rodada, hein? Mas como a gente não perde, pô. Vamos embora, pô. Agora... 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 Nossa, achei que eu tinha te derrubado, viu, Juan? Pula! Pula! Nossa senhora! Ó! Ó, que isso? Você viu? Ó, ó, ó. Ó, Rodrigo. Sai fora, Rodrigo. Sai fora, Rodrigo. Sai, Rodrigo Spilantra. Sai daqui, Rodrigo. Ó o véi esse Rodrigues, véi. Sai, Rodrigo Spilantra. Rodrigo, você matou o cara. Ok. Agora você fica parado aí esperando nós ir aí. Não, né, Rodrigo? Como é que a gente vai passar aí se você... Fica parado aí, Rodrigo? Você tem que tentar atravessar a pista, véi. Ó isso, véi. É isso aqui, galera. O que a gente tá falando pra não fazer, galera? Toma, otário. Tomou só... Tomou só uma pra perder e ficar esperto. Juan, eu tô sem munição, hein, Juan? É, Juan, esse carro aqui vai atrapalhar a nós, viu, véi? Vai muito atrapalhar. E agora? E agora, Juan? Cuidado, 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 cuidado. Eles que não tão pensando, porque você tá ligado, você tá correndo perigo aí, né? Vamos, 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 vamos. Eu vim embaixo pra tirar esse carro daqui logo, por favor, mano. Olha os caras saírem do carro, véi. Isso, você ficou um pouco ruim. Tá, não, gente. Que isso? 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 Uma vez é humano, duas vezes é burrice, diz o Bruno. Pelo amor. Pelo amor. Não, meu personagem perdeu um braço aqui. Como assim, perdeu um braço? O braço, ele já se humiu. Uxi. Bora lá, Juan, vamos nos vingar. Olha os paçoqueiros lá, ó. Dando tiro pro alto. Juan é doido. Juan já avançou com tudo aqui, né? Ah, vou cair lá embaixo, mano. Tem que segurar os caras lá, véi. Os caras tão avançando, hein? Sobe chitado. E aí, tenebroso. Que RD pra soqueiro, mano. Nossa, quem não acertou os caras? Como é que é? Meu carro passou no meio deles e não acertou. Se esses caras virar essa partida e por acaso ganhar esse jogo, isso aí vai ser inaceitável. Não, esse bar é pra ter que acabar. Mas um doente, né? Ficou no meio. Nossa, véi. E eu não tô conseguindo nem atravessar de um lado pro outro aí. E tem um cara lá na frente, hein, véi. Quem é o que tá lá na frente? Olha isso, véi. Meu carro, ele, tipo... Não consigo atravessar de um lado pro outro, não, bicho. Toda hora eu bato ali e caio aqui embaixo, rapaziada. Boa. Você perdeu um doente agora. Só falta um doente, rapaziada. É, Rodrigues. Mentira que não acertou. E aí, JV, tá? Muda aí, pô. Entrou no palco. JV que entrou aí? Ah, tô quietinho aqui, né? Esperando acabar. Olha o ombro aí aí, JV. Ô, pega esse Rodrigues aí, véi. Dá uns três tapas na cara dele aí, ó. Cara, na moral. Nossa, mano. Acabou a trocada de carro aqui? O que esse Rodrigues tá fazendo, cara? Ó, ó, ó. Esse matou. Meu Deus do céu, véi. Galera, eu acho que o Rodrigues ali não bate muito bem da cabeça, não, rapaziada. Sério. Aí, ó. Jogo vencedor, mano. Você acha? Eu acho. Eu tenho. É certeza. Tchau, 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 tchau.